Fala aí galera, aqui quem fala, o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Estelares, dessa vez estou aqui com o Arcanso e o Waka, e aí pessoal? E aí, de boas? E aí pessoal? E aí pessoal, a gente tá começando, a gente na verdade tentou gravar ontem, mas deu umas caquinhas aqui, resumão da partida. A gente vai estar jogando de três, tentando fazer uma federação, nós todos somos religiosos fanáticos, ou seja, a gente vai tentar ir pro lado psionico, E nós estamos jogando aqui, ó, é importante mostrar que a gente tá com a força de crise três vezes, ou seja, as crises de fim de jogo vão ser três vezes pior pra tentar balancear com três jogadores aí, pra resistir elas, beleza? Eu mesmo discordei fielmente, mas o Void insistiu. Ah sim, a verdade tá no Almirante, hein, só que tá progressiva. Almirante ele é o penúltimo, não é? É, eu acho que é, só tem um grande Almirante acima. E assim, a história, assim, dos nossos impérios, pra, deu uma lor, assim, tipo, a gente era religioso por causa que as nossas civilizações, elas viram a baleia no céu, que emitia sons... No espaço. No espaço, e que esses sons decifrados permitiram que a gente alcançasse tecnologias, entendeu? E aí nós temos que encontrar, temos que encontrar agora os nossos impérios irmões na galáxia, invazer uma federação. Exatamente. É isso aí. Ó, pessoal, rapidão, eu criei as outras facções que a gente vai encontrar. No geral, a galáxia tá meio agressiva, viu? Tem muita gente militarista, autoritária por aí, e tem, acho que, três exterminadores soltos na galáxia, e a gente tá no número máximo de impérios. Então, assim, vai ser legal. É, em outras palavras, eu vou morrer, é isso que o Void quis dizer. Todos vamos morrer. Pera lá, onde é que vocês estão? Eu tô no canto sul, um pouquinho assim pra direita, diagonal da direita pra baixo da galáxia, bem no canto. Tô bem perto de você, então. A direita? Tô totalmente à esquerda, totalmente. Galáxia, esquerda. É esquerda, para de esquerda, ah, uaca. Ah, é nóis. Lá embaixo na galáxia tem Orantes Shroud. Eu tô muito perto dela, na esquerda dela. Na esquerda? Então eu tô logo acima de você, Void. Ih, rapaz. Então, beleza, eu acho que eu sei pra onde que é. Você tá encostado no canto do mapa ou não? Eu não estou encostado no canto do mapa. Beleza. Mas você tá mais na parte de baixo do mapa, né? Pouquinho pra baixo, pouquinho, pouquinho é uma coisa. Ah, é, não tá tão longe, então. Tá um pouco mais longe que nós dois, mas não tá tão longe. O Arcanso tá entre nós dois, então. Ué? Sim. Você também tá na esquerda, Arcanso? Ah, falando isso, pessoal, a gente não falou das origens, né? Então, nessa DLC nova teve algumas mudanças, né? Principalmente na cena de federações. E também nas origens. Então, antigamente, origem era um negócio que ficava embananado contra as coisas que você escolhia pra nação. Agora, é um negócio separado, que cada mundo ali, cada facção, cada raça vai ter a sua. No caso, eu escolhi o mundo anel, que vocês estão vendo na minha tela. Aí, eles vão explicar a origem deles também, mas, em resumo, eu tenho que consertar esse mundo anel pra ter um bônus bem grande, né? Ter um mundo bem legal. É, eu também escolhi mundo anel, e só completando o Void aí, a lore dele é que, tipo, não foi a gente que construiu, entendeu? Aparentemente, a gente tá vivendo aqui, e colocaram a gente viver, digamos assim. A gente só descobriu que ele tava vivendo no mundo anel. Aí, chegamos, evidentemente, na capacidade de poder colonizar, mas não foi a gente que construiu o anel, aparentemente, né? Isso. Você nem tem tecnologia, né? É, você nem tem tecnologia, então não foi. A gente construiu mesmo. Eu... Eu não sei. Eu não sei o que eu tô fazendo. Isso. O Ackley tá jogando o... Semente da Vida, não é? Não, é... Árvore da... Não. Sei lá. É, é a Semente da Vida. Alguma coisa da vida. Tinha vida no meio, hein? É, no caso, ele tem um mundo Gaia, é muito fodão. Aí, a ideia é a gente vai abrir imigração, ele vai pegar nas populações e vai poder colonizar outros planetas. É, eu vou... Exatamente. Então, eu vou escravizar ele sem eles saberem. É, essa é a ideia. Ô, mas é muito OP o mundo anel, cara. Olha só os distritos ali que é OP, velho. Sim, ele tem algumas vantagens, mas se você for parar pra pensar, o mundo anel não é um mundo de verdade. Uhum. Então, se você for ver, ele não tem distrito de mineração. A gente começa com o gerador arcano ali, e é isso aí. E aí, depois a gente tem que achar fontes de mineração em algum lugar. Entendi. E você não tem como minerar o mundo anel, né? Por quê? Bom, tem gente que gosta de minerar o anel, mas... Bom, vamos abrir a cidade. O que é isso? Ficar sacaneando os caras agora? Eu tô pronto. Nasci pronto. Ah, sim. Políticas, vamos dar uma olhada. Ah, sim, né? Esqueci também de avisar. Eu tô jogando com o mercado aqui do Ancapistão Cogosiano. Eu vou abrir uma igrejinha em cada esquina aqui nos planetas do Aca e do Arcanso. E a gente vai tentar lucrar bastante com essa zoeira aí. Lembrando que ele também dá um bônus pra cada pessoa que é religiosa. Como nós três somos religiosos, a gente vai poder fazer uso dessa minha mecânica de comércio, das franquias. E também vamos poder fazer uso da nova mecânica de federação. Então, se todo mundo tá alinhado ideologicamente, a gente vai poder progredir aí e ganhar uns bônus mais legais. A adaptabilidade de vocês é o quê? Vocês pegaram o quê? A gente devia ter combinado de pegar tudo junto, né, cara? Acho que a gente não conversa tudo isso. Minha adaptabilidade é zero. Não. Não existe. Espécie, né? O meu é de mundo continental. É humano, né? É, eu acabei de achar um mundo continental 19, que do lado do meu... Oh, achei a nave alienígena aqui do meu lado. Yeah! Pera, o seu você achou um mundo continental. E o seu é pra que mundo? É alpino, não serve pra mim. É 25, mas serve pra você. É, então a gente pode fazer uma troca aí com a coisa. Você pega aí, bota uma estaçãozinha aí, depois eu boto uma estaçãozinha aqui, a gente troca os sistemas, e aí você coloniza. Uhum, pode ser. A gente devia ter combinado, na verdade, de pegar a mesma adaptabilidade, por causa que aí a gente podia se fazer... A gente não gosta de uma imigração? Não, não, não. Tem que fechar a fronteira. Não quer receber umas Wi-Fi, não? Não, essa aí tem bengala. Ai, a desmonetização vem. Olha, a gente não falou nenhuma palavra desmonetizada. Eu também acho que não. Guaca, você é muito preconceito. Só porque a pessoa tem problema pra andar, você tá deixando de desmonetizar? Agora é errado, não tem problema pra andar? Não pode desabengar lá mais? Eu prefiro ficar... Prefiro não comentar. Inclusive, tomem cuidado aí vocês, pra não falar sobre aquela palavra de um... Ah, é verdade, né? Que tá acontecendo no mundo atualmente. Que só de falar essa palavra, o YouTube... Que não é que tá acontecendo nada, não. O YouTube é muito responsável, proíbe toda a informação, então não tá acontecendo nada, né? O pior é que eu acho que eu gravei um vídeo hoje que eu falei sobre aquilo lá. Eita, primo. É, eu soltei aquela palavra assim, rapidinho, arrependi, né? Mas eu falei rapidinho. Aconteceu o mundo Tundra aqui, de 21 de tamanho, hein? É nóis. Tundra deles. Ele é bom pra você colonizar a Tundra? É, pra você é. Você gosta dos planetas gelados? Ah, é verdade. Pergunta, como que eu vejo a quantidade de crescimento que eu tenho? Isso é uma coisa que eu não lembro, tipo... Como que vejo? Vai no seu planeta, clica em população, aí vai tá crescendo ali a população. Você bota o mouse na barrinha e você vai ver qual a velocidade que eles estão crescendo. Vai no meu planeta, clica, aí vai tá população onde? Mouse na barrinha. What? Tem barriga aqui? Lá embaixo, população. Ah, população. Aí vai mostrar quem que tá crescendo no seu planeta e a barrinha. Ah, gotcha. Tá, mais três por mês progresso de crescimento. Entendi, entendi. Como é que tá o crescimento de vocês aí? 3.3. Eu tô com mais três. É que eu botei reprodutor rápido. É, Nair, bota isso aí. Você gasta mil de comida. É encorajar crescimento proletário. Faz isso aí. Você precisa de comida só. Ah, verdade. Tem que fazer isso aí. Ele dá 25% de crescimento. É um bom start já. O que que é isso? Decisão? É, decisão. Decisão. Mas eu não tenho mil de comida. Tá mil de comida. Daqui a pouco sobra, porque no começo você não gasta. Eu sou pobre. É importante fazer isso no começo. Ajuda eu. Manda, manda pop. Rapaz, olha que legal. Achei um sistema aqui com um mundo Gaia, de 12 de tamanho. Opa, é nóis. 16, mas ele tá muito longe. Desculpa. Não, não. Sorry. Mas esse mundo Gaia aí, ele tá marcado como sagrado ou não? Não, não tá. Ele aparece, é visível assim, tipo, sagrado, né? Sim, não. Aparece lá o modificadorzinho dele. Não, não tem nenhum modificador, então não tem. Então, coloniza essa desgraça aí. É porque, o Boy te perguntou, porque tem um império caído, né? E ele é religioso. E tem mundos sagrados, que tipo, ah, é o mundo sagrado desse império. E se você colonizar, eles vão ficar muito bad contigo. E... Tipo, a Jerusalém deles. É, tipo, a Jerusalém deles. Bem nessa. Os impérios sagrados não gostam, não. Não, ele ainda é bonzinho. Ele fala, ó, vaza. Aí, se você não vazar, aí sim, ele quebra você em dois. Cara sossegado, né? Não eu falar em cara sossegado. Alguém lembra qual que é a tecla que desativa a interface? Putz, não lembro, cara. Deixa eu ver aqui se eu acho na internet. Que desativa a interface? Pronto. É por causa que é bonito observar os planetas, as coisas. É, eu chutaria F12, porque quase sempre é. Eu tenho medo de apertar aí. Não, eu tinha F4, pá. Aí, fecha o jogo. Ah, mais um planeta. Tundra. Pô, velho. O Arcanthus vai trocar de lugar comigo aqui. Oh, de que vocês vão em Edito, hein? Eu não tenho o mínimo de ideia do que é o Edito. Não, não é Edito. É no seu planeta. Você clica nele. Aí, em cima, na canta direita em cima, tem decisões. Aquilo lá é específico pro planeta. Aí você pode aumentar o... Não, eu tenho mania de chamar isso aqui de Edito. Não é Edito isso aqui, meu. É decisão. Eu quero... São as tradições, na verdade. Hum, você clica na unidade lá em cima, no próprio ícone do recurso. Não, ok. Mas o que vocês gostam de pegar como tradição? Essa é a minha pergunta. Vocês pegam descoberta, prosperidade, harmonia, o quê? Tudo tem utilidade. O que eu deixaria por último seria supremacia, talvez diplomacia e dominação, que é mais pra quando você tem contato com as pessoas. Mas, de resto, é tudo bem útil. É, prosperidade é bom, descoberta é bom pra ciência, expansão é bom. Eu vou pegar... Prosperidade dá mais minério, né? Expansão dá mais desenvolvimento colonial. Isso vai demorar um pouco. Eu tô achando que eu vou pegar a harmonia aqui da população. Harmonia é problemático? Não, não é? Deixa eu ver. Vamos ler aqui o que tem a harmonia. Faz sentido pra você, porque expansão, por exemplo, é bom pra quem coloniza, mas você não pode colonizar nada ainda, então... Eu ia pegar, na verdade, descoberta, porque eu acho bem roubado os primeiros bônus. Ah, ajuda, né? Quanto mais cedo pegar a tecnologia, melhor. Inclusive, nessa versão nova do jogo, você faz um ou dois planetas, às vezes um só planeta específico, só pra pesquisa, só com o pesquisador, você às vezes fica muito na frente da IA. Uhum, muito. Achei um mundo continental de merda, de 15 de tamanho, vai se ferrar. Pô, minha população podia crescer, né? Demorando. Qual população cresce aí, pô? É, demora pra crescer. Deus do céu, ainda falta muito. Ah, pior que eu não posso fazer nada. Sacanagem. É, aqui também tá meio paradão. Ah, é, terminou. Vamos lá. Vou criar uma fornalha aqui, hein? Que é a minha produção de liga só. Tá em mais 11, na verdade, mas liga usa pra caramba, né? Então, criar mais um... É, é bom fazer mais um. Eu descobri qual é o botão aí, galera. É Ctrl F9. Se vocês precisarem pra uma batalha, alguma cena, quiser mostrar... Nossa, Ctrl F9? É. Desativa a interface. Peraí, Orkhan. Você tá exatamente em cima de mim, ou um pouco pra direita, ou um pouco pra esquerda? Hum... Eu tô a sudeste. Sudeste? É sudeste? Ou nordeste? Nordeste. É o norte e... É, então acho que eu sei. Eu acho que eu tô tentando ir na sua nébula fechar você. Você já encontrou o sistema hash... 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 é ou não? Não, fica lá embaixo. ou então o Zastria. Zastria, Zastria. Não? Não. Não, então não chegamos ainda. Mas daqui a pouco eu cheguei em você. Ah, Canto, você vai chegar no botão. Encontro em recheu. Aí, achei. Aí, aí. Encontramos. Vixe, chegou no botão. Olá, meu amigo! Passa fogo! Abrir canhões! Brode? Acheu, cheio no... Olá, traga o... Tá agressivo, né? Primeiro contato. Tá agressivo. Hahahaha... Peraí, então você tá nessa... Você tá no nordeste dessa... Dessa área aí. Se você subir... Pro... Pra cima... E depois subir de volta... É... Você vai chegar no... No sistema que eu falei que tem o mundo continental 19. É... É dois daí, só. Ó, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês são adaptados a quais tipos de ambiente? Continental aqui. Ou seja, tudo que for continental, oceânico e jungle serve pra mim. E você? O meu é mundos gélidos, basicamente. Que são frios. Inclusive, vou colonizar agora. Eu achei um desertico e um alpino. Alpino serve pra você, né? Alpino serve. Serve por Arcanthus. O Arcanthus vai ser expansionista, pelo jeito. Tudo tá bom pra ele. O savana serve pra você, Void? Savana é seco, né? Savana serve. Serve? Quanto que é por cento aí? É, cê sente? Olha, eu achei um savana aqui. Savana? Savana é aquele meio desertico? É, savana é seco, é seco. Ah, então não serve, não. Cara, eu só tô... Eu só tô achando anomalia bugada. Nível 8, nível 4, nível menor. Não, deixa isso aí pra depois. É, o que eu faço é, tipo, eu nunca pego as anomalias. Vou explorando, explorando. Quando não tiver mais nada pra explorar, eu vou lá, pego o meu cientista, que já vai estar nível alto e começo a fazer as anomalias. Ah, eu... Dependendo da anomalia, eu faço. Se der pra fazer tudo no geral. Será que aquele... A civilização precursora, ela vai ser igual pra todo mundo? Precursora? Ah, boa pergunta. Porque eu acabei de aparecer o evento aqui, que é a Assembleia Estelar de Vulturan. Recuperamos artefatos de uma antiga civilização alienígena em planeta. Eles vivem estar ativos nessa religião há aproximadamente 12 milhões de anos. Será que vai ser a mesma coisa? Eles, ó, Assembleia Estelar de Vultun e era alienígenas parecido com o Vermis. Olha lá! E... É isso aí. Aparentemente era uma federação. Pelo menos o precursor aqui que apareceu pra mim, né? Quem não sabe, né? Nesse jogo ele tem meio que uma lore, né? E... Já existiu vida, né? Sanciente. Muito avançada numa galáxia há milhões de anos atrás, mas elas não existem mais. E aí, geralmente, você tem esses eventos de... Você descobriu o que aconteceu com os percussores, né? Aí tem vários percussores diferentes. É bem legal você saber a história deles. Ó, rapidão. Eu... O Arcan, você tem como fazer um outpostzinho lá naquele sistema de Zasteia? Zasteia? E aí eu faço em algum outro planeta aqui que você pode colonizar e a gente troca eles. Porque se eu fizer muito longe, se você fizer muito longe, gasta muita influência. Pode ser. Eu já faço isso. Aí eu vou ver aqui. Eu vou expandindo aqui. Eventualmente eu vou chegar num planeta... Coisado lá pra você. Eu tinha visto... Onde é que tá essa desgraça? Sumiu. Cara, a... Deixa eu fazer pesquisa aqui pra revelar você, Voit. Senão ninguém vai se revelar, tá ligado? Não tem que revelar nada não. Deixa a minha cobertura aí. Tem uma frota ali, Anitta, me pesquisando aqui. Olha aqui. Pera aí. O mundo... Ô, Waka. O sistema Aldebaran, onde tem um planeta desértico de tamanho 23, é perto de você? Pera aí que eu já vou olhar. Achei. Expensão de mundos habitáveis. Ok. Aldebaran. É perto de mim. Do lado, na verdade. Então, eu já tô do seu lado. Cadê você? É pra cima ou pra baixo disso? É... Pra cima ou pra esquerda, entendeu? Sobe uma, vai pra esquerda. Tá. Você vai achar o planeta Kawabanga lá. Eu tô com uma navezinha. Aí a gente faz a pesquisa. Então, a gente tá bem próximo. Bem próximo mesmo, então. Kawabanga. Eu tô num lugar que eu não gosto de estar. Eu tô bem... Você tá bem fechado, na verdade. É. Mas eu também gosto de ser bem expansionista. Nesse caso, eu não vou poder ser, então. Eu vou ter que jogar tal. Não. É tipo, é só eu não colonizar na parte de baixo aqui, tá ligado? E você pega essa parte de baixo e fica na parte de cima? Não, não tem nada aqui embaixo. Só tem bosta. Pô, tem essa região que a gente se encontrou aqui. Tem um planeta que eu achei só. E é isso aí. Cara, eu tô sentindo falta de um mod. Que ele é muito legal. Porque ele diminui o brilho das hiper lanes no modo da galáxia. Porque quando você vê, é muito brilho, sabe? Aí ele deixa meio apagadinho o brilho. Fica bem bonitinho. Que viadade, mano. Um pouco bonitinho. Primeira colônia. Olha lá. Eu construí aqui. Eu construí uns entrepostos aqui. Olá. Tô chegando aí. Olha, cheguei em você, Kawabanga. Olá, é nóis. Vocês costumam dar rename nos planetas com sugestão que os inscritos pedem? Não. Eles pedem isso, é? Bem, o pessoal do meu canal pode pedir nos comentários aí. É, do meu canal pode pedir lá por Arcanus. Mas a gente vai gravar vários episódios em seguida? Ô, louco. Alfa aliens, beta aliens. O Arcanus ficou marcado com o alfa aliens e o Aka virou beta alien. Eu não sei se você... Tá tudo certo aí, o Aka? É nóis. Vixe. Eu acho que eu vou fazer um laboratório de pesquisa já. Vai na fé. Vai doer aí, você vai ficar de cara com... Como é minha espécie, é kawaii fofinha hoje. Tá terminando a pesquisa aí da comunicação? Tá, tá. Deixa eu ver quanto tempo. Nove meses. Ele vai querer dar um abraço. Com muitos braços. Escapando frota hostil. Tem um cara hostil embaixo do Aka. Aí é bom, hein. O que que era? Tem não, mas... Deu pra ir lá. Encontrei dois mundos savana perto de onde eu tô. Você botou em quantos planetas habitáveis? Na metade? 0,5. Porra, então eu falei pra ti que tem demais isso aqui, cara. Não, mas savana ninguém pode usar essa, desgraça. Fala se não. Pra cá. Pra cá. Descoberto sítio arqueológico, muito legal. Ah, você tem um sítio arqueológico embaixo de você, Arco. Você pode ir lá fazer uma estação de arqueologia. E às vezes você vai fazendo vários eventos até achar um tesouro especial. Ou destruir o seu mundo. É, na verdade eu achei dois círculos arqueológicos, ó. Eu geralmente não pesquiso no começo também, eu deixo pro cara ficar fodão, né. System survey complete. Fazeram nada não. Vou tentar bloquear aqui. Tem duas entradas pro meu sistema. Pro meu sistema não, enfim. Vocês entenderam. Tem duas estrelas ali que são entradas. Vai dar pra bloquear, tranquilo. Pra gente, se não como ver, pra um do... Tipo, vocês tem que fazer um buraco de minhoca aqui na minha base, Pra vocês conseguirem vir pra cá, mais rápido. Eventualmente, isso vai ser isso, vai. É muito, muito, muito late game que dá pra fazer. Pô, tá cheio de planeta aqui, Void. Tem um mundo continental 23. Aonde? Olha lá! É um capstão divino. Louvamos o divino por esse encontro. Dividimos a mesma herança divina, humanos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Anderson. Como é que fazia o esquema lá da frota? Peraí. Você clica na... Clica na tua nave. Aí você... Clica em gerenciamento de frota. Com ela. Ah, mas eu não tenho nave. Não tenho nem uma nave, cara. Não, como assim? Você tem nave militar, sim. Não tem. Tem duas naves científicas e uma nave de construção. Cadê? Forças militares. Eu acho que ele deve ter mandado explorar e perdeu. Não, não. Eu tenho sim. Eu que não tava vendo. Tem sim. Ah, tá. Tem razão. Void, eu vou deixar essa parte de baixo pra você então, tá? Clica na nave e aí vai no gerenciamento de frotas, né? Isso. Aí eu coloco ali quantas que eu quero e coloco adicionar projeto da nave à frota, não é isso? É isso mesmo. Eu vou mostrar pro pessoal do meu vídeo também, quem quiser ver. Uau, funciona. Eu acho. É, muito bom. A ápsula abandonada. Nossa, tem 500 créditos de energia. Aí eu tenho que clicar reforçar a frota, né? Ô, Void, clica no meu planeta lá e escuta o borulhinho que o meu bichinho faz. Não, lá vai. Vamos ver. É um seguidor da baleia, o menino. Ah, pff. Clica na diplomacia com o Arkanssen depois pra você ver que desgraça. Pera aí, eu já conheço os contatos. Eu não conheço ele ainda. Não, a gente tem que conversar ainda. Não, é, vamos conversar aí. Chega aí. Relações. Atualmente temos relações neutras. Mais 50 relações. Ó, mudou todo o sistema de relação também. Ó, a barrinha agora tem modificadores diferentes. Tem outros modificadores agora que aparecem, pelo dia de vista. Expansionista. Postura diplomática. Esse império deseja crescer pacificamente, mas não possui foco diplomático específico. Ah, tem essa parada, né? Que a gente tinha que mudar a nossa postura diplomática, não tinha? Eu nem sei, deve ter mudado. Nem sei, olha que é isso. Coloca postura agressiva e pronto. Isso. Fazer reivindicações. Vou reivindicar tudo aqui. Acordo comercial. Deixa eu ver. Favores. Concede a outro império um favor para ser usado no futuro. Também tem esse negócio, né? A gente exige favores. Olá, Waka. É um capistão. Nossos guerreiros os saúdam. Levemos o divino para esse encontro. O pedreiro. Deixa eu ver se você consegue fazer o negócio aí, ó. Ó, tem um portal ali. Como é que funcionam esses portais? É... Você abre e acaba com a galáxia. É bem legal. Você abre o quê? Sim. Você abre e destrói a galáxia sem querer. Ó, eu vou colocar o entreposto aí. Pode ser? Ah, não. Você tá aqui do lado, pô. Ó, Void. Vamos mandar um acordo aí, ó. Aceita aí. É fazer... Eu vou fazer isso aqui, aí. Aí eu pesquisei o negócio e aí fechou a tela. Mas é exatamente isso que eu queria fazer. Ó, mundo savana. Império arcaniano. Arcântico. Ó, tem um continental do meu lado. Eu não vi, mano. Eu sou muito cego. Botamos muitas mentiras pela galáxia, mas garantimos que a verdade também é onipresente. Ó, a gente realmente saiu próximos aqui, né? Ó, é... Eu vou colocar um negócio ali em Chutra, tá? Aliás, nem vocês que estão daí. Foda-se vocês. Vou colocar lá em cima. É, então. Você não precisa botar nada aqui embaixo. É, chegou a união sub-guiêntica. Você fechou tudo. Chegou a união sub-guiêntica. É, é o ponto que você precisa... Aí você faz uma... Faz uma fortaleza ali grande, faz bastante grande nela. Fica difícil deles passarem. Onde é que é esse mundo Tundra que você falou, Void? Então, lá embaixo no Pran, tá vendo? É, no Pran é esse que você falou? É, lá embaixo. É mais fácil você pegar esse aí e depois a gente trocar, que nem você falou. Sim, sim. Eu tô expandindo pra lá aos poucos. Por causa que aí, como você não tem menos espaço aí, eu vou deixar toda essa parte pra você e eu fico pra cima, tá ligado? Sim. Aqui é cooperativo. Muito difícil não fazer nada agora. Ah, tem um negócio de... Um sítio arqueológico aqui embaixo. Lá em cima tem um tropical também, que eu posso pegar em Xutra, perto do Aka. Eu tô vendo ele aqui também. É, então. Aí eu vou ficar com esses quatro planetas. Eu ia fechar esse Xutra aí, mas já que você vai pegar aí, beleza. Vou ficar meio bloqueado. Filho da mãe, o cara cresceu lá pra onde eu queria. Ô, revela os links aí pra gente ver essa civilização aí, Waka. Deixa eu mandar pra ti, na verdade. É, manda aí que eu sou noob. Eu reverto, tá? Eu vou te tirar uma príncipe pra mim mandar. Quando você ver um ponto muito importante lá na frente, às vezes compensa você perder bastante influência pra fechar lá, algo lá, e depois você ir construindo pra trás. Uou, já revelou um monte de gente aí, cara. Sou revelador. Ó, é, os caras são, não foram os caras da federação, do start da federação? Quem que é? Deixa eu ver. É Gotra. Está linda. Ih, é a União Soviética ali em cima. Da hegemonia. Eles são materialistas. Todos. Ou seja... São nossos inimigos natos. Inimigos natos. Socorro! Ajuda! Time! Vai fazendo a fortaleza aí, Waka. Vai precisar. Vai. Uma União Soviética tá entre dois, pelo menos. Tenta pegar aquele ponto lá em ponto antes, Waka. Nossa. Já manda e constrói lá. Eu ia construir em cima, em Torapi, lá em cima, entendeu? Só que não deu tempo. Não, eu posto até e ignorava. Tipo, já vai direto em naquele... Ou ao filho de lá e já constrói lá direto. Sim. Você tem que fechar onde tem um ponto, não importa onde seja. Se não, você perde e volta tudo pra trás. Estou fazendo isso. Cadê? Porto comercial. Acho que é aqui, né? Informação. Links. Cara, quanto de mineral vocês estão fazendo? 26. Waka, eu vou pedir um favor seu e eu vou entregar um favor meu. Não sei se vai ter alguma coisa, mas vamos lá. Não sei se vai contra a player fazer alguma coisa ou não. Não deve fazer, né? Opa, encontrei o inimigo. Olá, União Soviética. Encontrei o inimigo. Estamos felizes em conhecê-los, comunistas. Nem a pau. Nem a pau. Vamos ver esses impérios que o Void criou. Tem União Soviética. Esses outros dois são criados aleatórios. Criados aleatórios, né? Sim. É só o principal, o do meio que... Que foi criado. Uh, o mundo alpino aqui, cara. Que legal. Ô... Ô, Void, deixa essa... Eu não revelei esse sistema ainda, Mariso. No lado de Rentares. Deixa pra mim essas regiões, pra mim, tá? Ó, Rentares. Ah, tá. Tá, beleza. É, essas duas aí... Aí eu deixo a parte de baixo pra você pegar, beleza? Aí... Tá. Caso que tem um planeta pra me colonizar aqui. Eu vi, ó, um pininho ali. É, eu vou tentar fechar. Tô quase terminando de explorar o mundo aqui, que tem mais um continental. Aí eu vou lá pra direita. Curso estratégico. Onde? Aqui. E se eu não me engano, o que vocês revelam, a gente também revela, né? Acho que eu fiz isso no acordo. É, que a gente fez o acordo de censura ativo, então tem... É. A gente revela a mesma coisa. Inclusive, tem aquele negócio do acordo comercial. Deixa eu ver. Tem acordo comercial e científico, né? Comercial, deixa eu ver a por... Como é que faz esse negócio de informação? Ah, pra falar nisso? Pera aí. Pantinho, independência... Pedir pra se tornar o assustador diário. Cadê? Estou me sentindo meio apertado com esses caras aqui. Pior que não tem planeta nenhum decente aqui. Ah, mas se consigo pegar, pelo menos. Congrats. Já manda construir um... Você pega esse sistema aí do YFeed, que você colonizou, Aka. Clica na base estelar lá e... E aumenta o nível dela, tá? Já gasta os mineiros pra aumentar. Parece que ela vai crescer. E demora bastante também. Aí, tipo, no começo... É difícil os caras ter uma frota pra bater nessa estação aí. Então você tá seguro por um tempo. Pesar que são três caras, né? Relaxa, aqui tá de boa. Mas aqui também é três caras ajudando. Relaxa que eu sei exatamente o que eu tô fazendo. Nossa, mas aqui tem um da Alpina aqui, cara. Caralho. Sim. Eu vou deixar minhas frotas lá perto do Aka, porque se for dar merda, vai dar lá em cima, eu acho. É, eu vou mandar pra lá também. Se bem que eu não sei. Tem mais ninguém pra baixo? Dá uma olhada aí. Não, não. Não, aqui é fechado. Eu tô fechado. Se tiver treta é do lado do Arcanos ou seu. Eu tô de boa aqui. Eu queria saber onde é que tá a porcaria do pacto comercial lá. Pra mim poder fazer as subsidiárias em vocês. Eu queria saber onde é que tá o... Formar a federação, que não aparece aqui pra mim. Federação, você fez a pesquisa da federação lá? Fiz. A ideia? Fiz. Ah, eu acho que tinha que ter um acordo de... Acho que tinha que ter acordo de inagressão, aliança, alguma coisa com duas pessoas pra dar a oferecimento. Você quer relações positivas. A gente tem que melhorar a relação mesmo sendo player, então. Ah, é? Uhum. Corporativa. Abrir filial. Devemos ter um pacto comercial ou estar em uma federação com o dono do planeta? Ó, tem melhorar a relação e aí você manda aparentemente um diplomata? Não sei. Ou manda acordo de imigração aí. Ah, não, meu Deus. Você quer ter acordo comercial. Requer relações positivas. É, a gente tem que mandar diplomata um pro outro. Vou mandar um diplomata pra cada um de vocês aí. Ó, vamos fazer o pacto de não-agressão, que já melhora a relação também. Concordar? Ó, dá pra fazer o pacto comercial agora, vai. Apareceu pra mim aqui. Aí, manda ver. Vocês estão mandando alguma coisa aqui. Não concordo não. Vou mandar o de pesquisa também. Acho que a gente não precisa tratar de imigração, menos que você queira, né? Ah, ele vai querer. É, bom, tanto faz. Pode ser, manda aí. Tá pra convidar pra federação. Olha lá, federação formada. Tem que decidir o nome. É, daqui a pouco eu mando um convite aí, o Aka. Eu não preciso. Calma, vou convidar agora. Convidar pra federação. Pera aí, tem como pausar um pouquinho aí, Vorit? Só pra mim ler aqui? Vai. É, porque eu vou criar o nome da federação. Ó, tem União Galáctica, Liga Comercial e Hegemonia. A hegemonia é o que eu controlo, então esse não serve, né? É, o hegemonia é o autoritário, se eu não me engano. Tá, aí Liga Comercial. Essa federação possui foco, claro, em mercados livres e em crescimento econômico. Gostei. A política comercial é alterada para a Liga Comercial, que junta os bônus de todas as políticas comerciais de uma só. Aí a União Galáctica é o seguinte. Membros dessa federação estão unidos e prontos para cooperar, para liderarem com quaiscais problemas que possam aparecer. Comunista! Isso aqui é tipo União Europeia, né? União Soviética está bem sim, eu não sei o que você estava querendo falar. Modificadores da federação, éticas diversas impõem uma penalidade 50% menor à coesão da federação. Eu não sei o que é isso, exatamente. E aí? Qual vai ser o nome e qual vai ser... Eu prefiro Liga Comercial, o que vocês acham? Então, a Liga Comercial, se vocês forem lá em Políticas, vocês vão ver que tem a Política Comercial. Por exemplo, eu estou aqui em Geração de Riqueza. Cada ponto de valor comercial vai dar mais um de crédito energético. Nós três provavelmente estamos nesse negócio, então cada ponto de valor comercial acho que vai dar mais três créditos energéticos, é bem forte. Muito forte. E faz sentido, porque você é capitalista, né? A gente é tudo... Na verdade, a gente é... Não é muito capitalista, teoricamente. Porque a gente é religioso, mas... Whatever. E aí, como é que vocês acham? Você está querendo dizer que capitalistas não são religiosos, é isso? Cuto da Baleia, pode ser? Cuto da Baleia, vai. Comércio da Baleia. Comércio da Baleia? Peixaria. Cuto do Comércio. Escreve aí. Sugestões. Pode ser Cuto da Baleia? Feira do Peixe? Pode ser. Cuto da Baleia. Taca a Baleia aí. Aí, pode se pausar. Cuto da Baleia, Liga Comercial. Só da gente usar a Baleia no nome, o negócio já vai ser abençoado, entendeu? É. Com certeza. Ó. Pronto. Deixa eu mandar pra você aí, Waka. Pera aí. Olha lá a telinha da hora. Presidente. Uma estrela tosca. Presidente. Onde isso? Está ali do lado, o botãozinho que apareceu da federação. Presidente. Menos 10 de experiência. Baseado. Menos 100. Nossa federação ganha menos 10 a cada mês. Eu acho que nossa coisão não está muito boa não, hein? A gente tem que dar uma lida nisso aqui. Parar um pouco, pausar e ler. Pra ver se a gente tem. Ó, ó. Estou pausando aí. Vamos dar uma olhada. Pera aí. Deixa eu só... Despausa um pouco só pra convidar o... Ah, não dá pra convidar o Waka ainda. Na verdade dá. Pera aí. Olha lá, Waka. Vamos mandar aí. Só pra você fazer parte. Acertei. Ah, eu tenho que votar sim ou não, né? Votar sim. Acertei, Waka. Concordo. Aí o Void vai e volta. Agora me... Eu acho que melhorou a coesão, hein? Com o Waka. Estamos coesos. Entrou já? Hum, pera lá. Ainda tem entrado. Liga comercial. Ó, tem vários níveis. Cês querem deixar isso aqui pro próximo episódio? Porque eu acho que já deu, né? Esse episódio aqui em 35 minutos. Rapidão, só mostrar aqui pro pessoal que tá querendo ver a federação. Cês abrirem ali, ó. Clica no botão lá da direita em cima. Aí vai ter a tela da federação. E aí tem ali coesão. Isso aí depende de vários fatores. Eu acho que a nossa ideologia também de todo mundo ser religioso vai ajudar na coesão. Mas assim, né? Tem nível 1, 2, 3, 4, 5. Cada nível vai abrindo aí alguns bônus que todos os membros vão receber. E aí a gente vai tentar fazer uma federação que esteja alinhada pros mesmos objetivos pra tentar destravar todos esses bônus aí e ficar super opesão. Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Então, esses bônus precisam da experiência, não é? Não é isso? Sim. E aí a experiência a gente tem que ver exatamente como é que funfa. É, a gente vai ter que ver. Eu acho que tem a ver com a economia, ó. Eu acho que... A gente tem uma liga comercial? Coisão. É, a gente vai ter que ler aqui um pouquinho. Mas tá legal. Esse episódio próximo. Ó, o presidente Arcanthus lá dando tchauzinho pra mim, ó. Hã? Nossa, ó lá. Ô, Waka, Waka. Isso que é um presidente. Clica no meu império lá. No meu império não, no meu planeta. Na diplomacia. Pra que eu ver o bichinho falar como é que ele fala. Melhor não. Vem aí. É muito fofo. Deus do céu. Que porra é essa? What the fuck? A gente vai ficar por aqui nesse vídeo. Valeu aí por verem. Falou. Falou.